E fala molecada, geração gamer na parada e chega chegando pra mais um episódio número 3 do nosso rumo a estrelato com o garoto Neomar versão 2020. Fortaleza tá na tela aí com 0 pontos, preocupante pro Rogério Senni. Seguinte molecada, começamos muito bem, estreamos aí na peneira metendo dois gols, depois nossa estreia como profissional fazendo o primeiro gol já da carreira. Depois o moleque deu uma caída, o que é normal pra qualquer jogador de futebol né, ainda mais quando se tem apenas 17 anos. Estamos na estreia, mais um jogo aqui na Vila Belmiro contra o Santos cara, estamos no banco de reservas e assim que o moleque entrar eu volto com vocês. Mas antes disso, já aproveita pra se inscrever se é novo por aqui, ativar o sininho das notificações e é claro, bora bater novamente nossa meta de 600 likes. Pra mostrar a força do Playstation 2, ainda mais com esse super patch que tá completasso com várias faces em HD. E tem o link na descrição pra quem quiser conferir mano. E quase tomando o gol de falta, depois eu volto com vocês. E acabou o primeiro tempo, todo mundo saindo, meio chateado 0x0, mas o Bahia teve duas grandes chances, três finalizações no total e o peixe nenhuma. Bora ver se o moleque vai entrar aí no início e tamo lá rapaziada. Vamos continuar com a câmera do próximo episódio passado e se vocês curtirem de repente eu posso até mudar alguma durante os outros jogos. Mas a maioria tá preferindo essa, que dá pra ver as jogadas também do adversário, como no caso de agora que o Derlis Gonzalez já disparou ali e vem pro ataque pro Santos. Mas a defesa corta. Pega o Bahia agora mano, agora manda Gilberto, manda, lança, lança, pelo amor de Deus eu tô sozinho. Que bola foi essa, que bola foi essa na cara do goleiro. Que chute mano, o nosso chute ainda é muito ruim. Batemos no R2 pra garantir a qualidade da bola, ela foi na altura certinho e passou muito perto. Maluco do céu, que chance foi essa. Aí vamos rapaz, vamos mano, devolve essa. O toque no Gilberto, que bola, eu passei dela. Mas ainda tá dominado mano, tá tudo dominado aqui. Vamos caprichar, vamos adiantando, vamos bater pro gol. Pegou o Vanderlei, a defesa afasta, manda pra lateral. É esse jogo mano, pela primeira vez como meia de ligação pela esquerda. Tamo jogando muito bem, melhor do que como centroavante. E olha só moleque, vem de novo. Pra encarar essa marcação a gente vem puxando. Quem é que vem? Tão deixando espaço, tão dando espaço. O Vanderlei de novo, velho. Se o nosso chute fosse forte, ele não pegava. O Santos tá se mandando, eles tão todos seta pra frente. Olha o Marinho e o Dongas, faz milagre no primeiro lance. E no segundo, pega na defesa, é isso, canteio. Que câmera linda, cara. Dá pra ver a Vila Belmiro inteiro. A defesa corta e vem o Bahia pro contra-ataque. Capricha mano, capricha. Tô passando, tô passando. Manda essa bola pro pai. Vem Neumar acelerando, Vitor Ferrai chegou. Aí já é difícil, o cara corre mais mano. O cara corre mais. Ah, eu queria ter 90 de velocidade nesse momento. E agora complicou. Bola no Derlis Gonzalez. Gol do Santos já nos acréscimos mano. Se liga no lançamento. Nossa, a defesa comeu mosca, né? Deixou ele sozinho, livre de marcação. Lamentável rapaziada, esse gol tomado no finalzinho. Vamos ver qual foi a nossa nota aí. Nota 6. E vamos ver. O cara fez posse de bola sete vezes. A gente teve toque. Demos três chutes a gol mano. Dois na reta do gol. Um defesa do goleiro. Não foi ruim mano. Foi uma boa partida aí. Pra quem jogou apenas um tempo. Nona rodada do Brasileirão. Jogo aqui na Ponte Nova contra o time do Goiás. Mais uma vez estamos no banco de reservas. E assim que a gente entrar eu volto com vocês molequeada. Terminou o primeiro tempo. 0x0 Bahia e Goiás aqui na Ponte. E bora pro segundo tempo moleque. Dessa vez como centro avante. E não meia de ligação pela esquerda. Já vamos carregando. Marcação via. A gente dá o corte. Vem mais um. Deixa na saudade. Que lance do garoto. Olha o golaço. Travado na hora da finalização. Olha o Bahia pegando. O Neomar já puxou. Já pediu essa na beirada. E a bola chega. E a bola vem. Rafael Weiss quem marca. Já vamos dar o drible nele. Deixa na saudade. Olha o lance. Bate no canto. Gol. Gol. Gol do Bahia. O Neomar é o nome do garoto. Puxou na ponta. Fez o drible. Deixou o Rafael Weiss na saudade. E um toquezinho. Malandro. E depois de frente com o goleiro. Explode ela na bochecha da rede. Goleiro nenhum pega. Joga a luva. Que é só estar dentro da rede. 1x0 pro Bahia. E vem o Bahia de novo. Aí bola no garoto. Rafael Weiss já vem. Vamos segurar. Vamos dominar. E vamos tocar na hora certa. Olha o passe. Deu certo. Vem jogada ali. Vamos passando. Vamos passando na área. Cruza. 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 Pro mulaque de cabeça. Era baixa, mano. Rasteirinha. Vai o Goiás de novo. 44. Repressão do Esmeraldino. Bola no Rafael Moura. Vamos até ajudar a defesa aqui. Pegou, mano. Agora. Agora. Vamos partir. Vamos partir. Mete ela lá na frente. Dá um chutão. Faz o que for, cara. Agora eu tô sozinho. Se tocar, é melhor. Juiz prepare acabar o jogo. Excelente, mano. Voltamos a marcar com a camisa do Bahia. E ainda mais dando a vitória pro nosso time. 1x0. E eleito pela primeira vez, molecada. O melhor em campo. Marcou um gol fantástico que lhes permitiu vencer. É a notícia aí que os caras deram pra nos pontuar como o melhor em campo. E ganhamos a titularidade novamente. Melhor em campo, é claro, pra enfrentar o time do Corinthians. Seta pra cima. Nota 7 no jogo. Já tinha mostrado pra vocês. Estamos na décima posição, cara. Bora subir nessa tabela pro G8, pelo menos, pra gente chegar na Sul-Americana. Ou G4, é claro, por uma Libertadores. Arena do Corinthians, mano. Tá quase lotada. O time ainda não desencantou nessa temporada. A torcida não tá enchendo. Mas tem bem pessoas aí, cara. Cerca de uns 30 mil. Quase 40, não. 30 mil tem. Tranquilo. E o nosso companheiro de ataque é o Fernandão. Eu não gosto, mano. Eu prefiro o Gilberto. Mas fazer o quê? O treinador é quem escala. E a bola já tá rolando. E olha o Corinthians chegando. Tô logo no início. Aí mata o nosso time. Pedrinho é o nome dele. É gol do Corinthians. 1x0. Olha que facilidade, mano. Ele veio de trás do meio campo. Carregando. Nossa defesa parece que tá carregando um chumbo nos pés. Ninguém acompanha ele. Ficaram longe. Mas muito longe dele. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Manda, manda, manda. Boa bola pra chegar pro drible. Já domina o garoto. Quem marca ali é o Fagner. Teve toque de mão dele. Mas o juiz não dá. Segue o lance. Ainda na beirada do campo. Vem o Neomar trazendo. Limpou ali. Vamos dar o toque. Adiantamos pra caramba, velho. Era pra ter cruzado essa bola. E pegamos o cara. E agora pra partir no contra-ataque. Vamos pedir essa bola. Ela veio. Ela veio. Vem o garoto trazendo. Quem marca é o Manuel. O Fagner tá chegando ali também. Vamos no talento. Quem é que vai pra área? Quem é que vai pra área? O toque. Mais uma bola tomada. Neomar domina. Já dá o toque. Boa bola no Guerra. Vamos correr pra área. Vamos pedir. Cruza. Guerra. Cruza. No segundo pau. Não. A defesa vai. A sobre. Eu tava nela. O Cássio chegou antes. Inacreditável. Neomar. Já limpou. Tocou na boa pro Arthur. Ele perdeu, mano. Ele perdeu. E acaba o primeiro tempo. 1 a 0 pro Corinthians. Gol do Pedrinho, cara. O nosso time equilibrou ali. Mas a gente não tá conseguindo fazer gol. Uma finalização apenas. E bola aí pro segundo tempo. Temos que crescer esse futebol. É agora. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Lançamento pro garoto. Já dominou virando. Pra bater, mano. Pra bater. Vem marcação do Ralf. A gente não aguenta correr. Impressionante, cara. Temos que melhorar muito essa velocidade. E vamos pro contra-ataque. Quem sabe agora o juiz acaba o jogo. Na nossa bola de contra-ataque. Pedrinho, aos 4 minutos, deu a vitória pro Corinthians. Maluco. A gente ainda tem que recuperar bem velocidade. Que estamos bem lentos pra aquelas jogadas de linha de fundo. Boa notícia, rapaziada. Subimos em equilíbrio pra 76. Agilidade, 72. Dribbles em velocidade, 71. 76 na potência do chute. 73 remate de cabeça. 74 em salto. E 83 em agressividade. Nota ruim, mano. 5,5. E justamente quando estamos com a seta totalmente pra cima. Que não aconteceu em jogo nenhum. Estamos fora da partida agora contra o Atlético Goianiense. E batemos eles por 3x0 lá no Serra Dourada. Agora vamos enfrentar o Coritiba na 12ª rodada. E só mostrando aqui a tabela do campeonato. Pra vocês verem. O Flamengo é o líder com 31. Grêmio em segundo. Palmeiras Internacional fecha um G4. Aí o quinto ao oitavo é vaga na Sul-Americana. Tá bem disputado no caso aqui, né, mano? É Europa League. Os que estão caindo são dois. Mas se fosse na vida real, quatro. Olha só, Bragantino que recém acessou aí pra Série A. Tá caindo novamente. Fluminense que já custou permanecer em 2019. Fortaleza também tá caindo. E o incrível Atlético Paranaense. Caraca, mano. 20ª posição. Esses aí são os times, rapaziada. E estamos com dois gols aí na nossa carreira com o Bahia. Precisamos melhorar, é claro. Mas início sempre é conturbado. Sempre é difícil, porque o jogador ainda tem pouco over. E não corre tanto, não chuta tão bem. Mas a gente vai melhorando a cada jogo. Tamo junto sempre. Próximo episódio tem mais emoção. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho